Olá galera, eu sou a Verônica Pedrosa, criadora do canal Crimes Franceses. Se você está chegando novo aqui e ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve no canal e fica sabendo que esse aqui é canal de bate-papo. Aquela conversa de amiga mesmo, para você ficar sabendo que as pessoas são uma caixinha de surpresa e que infelizmente a gente não conhece ninguém. A criminalidade existe em qualquer lugar do mundo, não é porque você está no Japão, na França, em Dubai porque você está em segurança, não. A gente tem que abrir o olho e saber que o mal está presente em qualquer lugar e cabe a cada um de nós a gente cuidar da nossa segurança. Se você já é da casa, muito obrigado mais uma vez pela sua presença por aqui. O caso que eu vou estar contando para vocês hoje aconteceu no final de janeiro de 2012 e é o desaparecimento da Marion Bouchard. Uma moça de 21 anos, ela estava procurando trabalho, era uma mulher esforçada, ela morava com o namorado dela, o Fabian, um cara de 25 anos. Ele adorava cachorro e sempre pensava no bem-estar desse animalzinho que ele tinha de estimação. Ele amava o cachorro dele. Aconteceu que a Marion, ela foi encontrada sim, no mês de fevereiro de 2012. Então é agora que a gente vai começar a detalhar essa história e aí você já fica sabendo que não é um caso sem solução. A Marion, ela tinha um relacionamento muito legal com a mãe dela, com o pai dela. Sempre estava em comunicação, ligava, mandava mensagem. Então os pais, mesmo ela morando em outra casa, eles estavam em contato com ela. No dia 8 de fevereiro de 2012, a mãe da Marion, ela ligou até a polícia para dizer que estava muito preocupada com a filha dela, porque fazia mais de duas semanas que ela não conseguia falar com a filha. A filha não ligava e ela não retornava às ligações da mãe. E a mãe sabia que esse não era um comportamento da Marion. A polícia anotou tudo direitinho e eles foram até a casa da Marion ver o que estava acontecendo. Chegando nessa casa, eles bateram e quem saiu foi o namorado da Marion, Fabián. Ele disse que a Marion não estava, que ela tinha encontrado emprego e que ela voltaria mais tarde, mas que tudo estava bem. A polícia falou, olha, a gente tem que entrar na sua casa, porque a mãe ligou, a gente gostaria de ver se está tudo certo. Ele não resistiu, falou, entra aí, pode dar uma vasculhada na casa, tranquilo. Então a polícia entrou, viu que a casa estava super limpa, organizada, as coisas da Marion estavam na casa, era uma casa normal, não tinha nada de suspeito na casa. Então a polícia falou, nossa, obrigada, está tudo certo. A polícia voltou para a delegacia e ligou para essa mãe que estava preocupada e disse, olha, a gente bateu lá na casa e a gente conseguiu falar com o Fabián, que é o namorado da Marion. Essa mãe achou estranho, falou, caramba, e eu não estou conseguindo contato com eles. Ah, mas ele está lá na casa, está tudo certo e a sua filha tem até uma boa notícia. Ela conseguiu um emprego e é por isso que ela não está ligando para a senhora, porque ela está com falta de tempo. A mãe falou, ah, tá bom então, obrigada, não tinha o que fazer. Como ela já era uma mulher de 21 anos, então não tinha mais nenhuma prova para eles continuarem, então ali tinha acabado. Só que essa mãe, ela estava com o sexto sentido dela bem aguçado. Ela falou, ok, se a minha filha arrumou um emprego, normalmente ela iria me falar. Mesmo se fosse para me ligar um segundo e fazer, está tudo certo, ok, ela iria fazer isso. Se ela não fez, eu vou até a casa do Fabián, porque a polícia falou que ele está lá na casa, então eu vou bater lá. Então a mãe e o pai da Marion, eles foram até a casa, bateram. E como a polícia falou, o Fabián estava lá. E ele abriu a porta numa boa, e aí, sogro, sogra, tudo bem? E cadê a Marion? Ah, ela está trabalhando, ela conseguiu emprego, mas ela está muito sem tempo, é por isso que ela sumiu, mas está tudo certo. Vocês querem entrar para tomar um café? A mãe falou, não, a gente não quer entrar não. Que horas que ela volta? Ah, ela volta mais tarde, lá pelas oito horas, ela já deve estar voltando aí, que ela volta de ônibus. Então fique sabendo que está tudo certo com ela. A mãe achou estranho e falou, beleza, até mais. Essa mãe falou para o pai, olha, vamos ficar aqui de tocaia, porque eu acho que tem alguma coisa estranha. Se ela vai voltar, a gente vai ver nossa filha voltando e a gente vai conversar com ela. O que essa mãe fez? Ficou esperando. E esperando pela Marion, deu oito horas da noite, nove horas da noite. E nada da filha chegar. Então essa mãe já ficou mais preocupada ainda, porque, poxa, ela não ia voltar às oito, ela não passou aqui, não. Não tem outro caminho para entrar na casa dela, tinha que passar aqui, o ponto de ônibus é aqui perto. O ônibus parou várias e várias vezes e ela não desceu. Tem alguma coisa errada, vamos voltar lá e falar com o Fabián. Bateram lá na porta? Você acha que o Fabián atendeu? Ele tinha evaporado. Eles bateram, bateram, bateram. O Fabián, minha gente, ele sumiu. Ele saiu da casa por uma entrada escondida que tinha por lá nos fundos. Essa mãe e esse pai, eles não viram aonde que esse cara saiu. E o que aconteceu? Ela voltou na polícia com o pai e falaram, olha, tem alguma coisa muito errada. Aí nessa hora a mãe já estava desesperada, porque ela já tinha certeza que alguma coisa tinha acontecido com a Marion. E na polícia ela convenceu, porque ela chorava muito, ela deu vários detalhes e ela falou, não é normal, por que ele fugiu? Ele falou com a gente faz duas, três horas, agora eu bati lá de novo, ele sumiu. Porque ele não saiu pela porta da frente, ele saiu por uma portinha lá dos fundos, que nem tem acesso à rua. Ele está fugindo, tem alguma coisa errada. Gente, vai lá na casa dela. E essa mãe insistiu, insistiu. A polícia falou, tudo bem, vamos lá então. Eles arrombaram a porta da casa da Marion e olharam tudo de novo. E, poxa, está tudo no lugar, está tudo organizado, não tem nada. Até que então, um dos policiais teve ideia, será que não tem um porão nessa casa? Aqui na França, a maioria das casas tem um porãozinho. Então eles foram olhar o porão. E nesse porão eles acharam um carrinho de supermercado, uma bolsa, um grande. E dentro dessa bolsa tinha um serrote, uma serra. Eles olharam bem de pertinho, parecia que tinha sangue nessa serra. Aí acharam mais estranho ainda, e aí eles falaram, é, realmente, acho que tem coisa errada aqui. Porque se ele fugiu, tem serra aqui, e tem sangue, alguma coisa aconteceu. Vamos colocar o luminol já na casa. Colocando o luminol na casa, eles perceberam várias marquinhas de sangue. Não era muito, mas tinha pela casa inteira um pouquinho de sangue. Nessa hora, a investigação começou, e eles sabiam que, infelizmente, a vida da Marion talvez já tivesse sido perdida. Como agora já era claro pra todo mundo que o Fabián, ele estava fugido e tinha picado a mula, a polícia decidiu investigar todas as empresas de trem. A principal empresa de trem aqui da França é a SNCF. E a polícia imaginou, se ele saiu de Dijon, normalmente ele deve ter pego um trem. Então vamos falar com essa empresa. Falando com a empresa, eles descobriram sim que um tal de Fabián tinha pego um trem de Dijon pra Paris. E sabe como que eles perceberam? Porque ele tinha levado uma multa, porque ele não tinha bilhete de trem para o cachorro dele. Ele não ia sair em fuga sem o cachorro, né gente? Ele não amava o cachorro dele. Então foi isso que ele fez. Só que o Sabidão não sabia que pra você andar de trem aqui com o seu cachorro, tem que ter um bilhete de trem pro seu cachorro também. Ele não comprou isso. Então nessa hora a polícia sabia que ele estava em Paris e foi graças a essa multa que ele levou pro caso do cachorro dele. Como a polícia sabia, e conversando com amigos, a família do Fabián, ele amava esse cachorro. A polícia falou, com certeza se ele tá fugindo, ele vai deixar o cachorro num abrigo. Porque ele vai ficar sem dinheiro, ele não vai poder alimentar o cachorro. Ele vai com certeza alguma hora ir num abrigo pra deixar esse cachorro. Aqui na França, todo animalzinho tem um número único. Então a polícia pegou esse número único do cachorro do Fabián, que eles encontraram na casa da Marion e do Fabián. Eles tinham acesso à casa, então acharam ali o caderninho, vamos dizer assim, de saúde do cachorro. Acharam o número único do cachorro. E eles avisaram a todos os abrigos de cachorro, clínica veterinária, se alguém vier aqui com o nome de Fabián e o número do cachorro for esse, vocês por favor alertem a polícia. Nessa hora que é bom a informática na vida das pessoas, né? Porque foi possível fazer um alerta, né? Lançar um gatilho em todos os sistemas. Aqui na França, todos os sistemas de várias coisas, eles são unificados. Isso é muito bom. Então a polícia lançou esse gatilho em todos esses sistemas, que tem uma base única de informação. E quando ele chegasse em qualquer lugar, desse o nome dele, eles vissem que o nome Fabián era associado ao número do cachorro, era para avisar a polícia. Alguns dias depois, sabe o que aconteceu? O Fabián, que estava em Paris, fazia já três semanas que ele estava em Paris. E a polícia esperando o dia que ele fosse nesse abrigo, numa clínica veterinária, porque eles sabiam que, com certeza, ele ia fazer alguma coisa para o bem do cachorro dele. Três semanas depois, ele perdeu o cachorro dele, porque ele estava dormindo nas ruas em Paris. E o cachorro dele, na madrugada, sumiu, foi embora. E ele, desesperado, querendo achar esse cachorro, ele foi em um dos maiores abrigos que tem lá em Paris. E ele falou, Oi, tudo bem? Meu nome é Fabián. Eu perdi o meu cachorro. Será que ele não está por aqui? Quando a mulher escreveu o nome dele e o número do cachorro, acharam ele, né, gente? Ela viu na hora, assim, na tela do computador, esse cara está sendo procurado pela polícia, finja alguma coisa, chame a polícia discretamente e faça ele esperar no local. A mulher, ela ficou meio assim, Ah, eu acho que a gente está com o seu cachorro, eu vou dar uma olhada, o senhor senta aí, espera. Ela já foi na salinha do lado, ligou para a polícia, cinco minutos depois, a polícia chegou, foi aquela gritaria, aquela correria, ele tentou se safar, sair correndo, mas não podia, né, gente? O pessoal estava ali já para pegar ele e prender o sim, o Fabián. Então, agora vamos ver qual é a explicação dele com relação a essa fuga, e a Marion, que estava desaparecida. Logo que ele chegou na delegacia, já fizeram o primeiro interrogatório. Como fazer três semanas que ele estava na rua, ele estava cansado, ele já não estava com a cabeça muito bem no lugar. Ele, na hora, falou, Ah, gente, eu não queria ter feito isso, eu não queria ter matado a Marion. Na hora, a polícia nem precisou perguntar nada para ele, ele soltou, Ah, eu não queria ter feito isso, matei a Marion. Daí a polícia falou, você matou como? Daí ele começou a explicar a historinha dele. Ele falou para a polícia que ele bebia demais e, às vezes, ele era um pouco violento com ela. E ela, um dia, voltando da busca de trabalho, que ela estava procurando trabalho, ela viu que ele estava bêbado em casa e ela começou a xingar, Pô, cara, você só bebe, que isso, que aquilo. Ela foi até a cozinha, pegou uma faca de acordo com ele e veio para cima dele, porque falou, Poxa, que isso? Você bebe, fica agressivo, e foi para cima dele. E nessa, ele falou para a polícia que ele ficou desesperado, não sabia o que fazer e pegou no pescoço dela. Pegando no pescoço dela, segurou um tempão, porque a gente sabe que para estrangular uma pessoa tem que ser pelo menos 4, 5 minutos. Ele poderia ter solto. Ficou ali 4 minutos segurando e, daí, depois, ele soltou, viu que ela caiu no chão e falou, Nossa, parou de respirar. E agora o que eu faço? Mas ele afirmou para a polícia que foi em legítima defesa. Ele disse que, não sabendo o que fazer com o corpo, deixou na casa dele durante uma semana. Durante uma semana, o corpo da Marion ficou na casa. E depois disso, ele teve uma ideia. Ele sabia que ele tinha que sumir com o corpo, porque, né, todo mundo ia começar a procurar a Marion. Tanto é que foram lá na casa dele e fizeram uma busca. Ele falou, tem que sumir com o corpo. Para eu sumir com esse corpo e sair da minha casa sem ninguém perceber, eu vou ter que cortar o corpo. Então, ele contou para a polícia que ele pegou o serrote, essa serra, cortou o corpo da Marion em vários pedaços e colocou em 3 sacos plásticos. Depois disso, como ele não tinha habilitação nem carro, ele pegou um carrinho de supermercado, pôs os 3 sacos plásticos e depois dividiu um pouco em cada pedaço da cidade de Dijon. Ele falou para a polícia onde estavam esses sacos com os pedaços do corpo da Marion. Ele foi tão frio que ele falou para a polícia os detalhes de como foi cortar o corpo, que ele pensava que era mais fácil. Ele falou, poxa, para cortar uma perna foi uns 30, 40 minutos, foi tão difícil de cortar aquela perna. Ele falava os detalhes de todas as coisas durante esse desmembramento que ele fez, essa menina, com total frieza. Mas ele sempre afirmava que era legítima defesa. Os dias foram passando, ele fizeram o segundo interrogatório com esse cara e ele falava a mesma coisa. Foi legítima defesa. Como a polícia já estava com a informação do local onde estavam os sacos com os restos mortais da Marion, a polícia foi até os três locais e realmente a polícia achou os restos mortais da Marion. Informaram a mãe e o pai da menina. Eles ficaram arrasados. A polícia começou a interrogar também a família do Fabián, os amigos do casal e todo mundo falava que o Fabián ele era muito violento com a Marion. Ele batia muito nela e ela não saía desse relacionamento tóxico. Os pais da Marion já tinham conversado com ela várias vezes, falavam para ela faça um B.O., se proteja, caia fora. Só que ela falava não, não tem nada a ver, só quando ele bebe. Então, ela tinha sim toda a instrução, todo o apoio para ela sair desse relacionamento, mas ela não conseguia. Não tem como a gente julgar isso aqui porque cada um tem uma história diferente. Mas ela teve sim todo o apoio para estar saindo e estar vivendo fora desse cara que era muito tóxico. Um julgamento aconteceu em outubro de 2013. E nesse julgamento aconteceu uma coisa assim que deixou todo mundo assim, uau, de boca aberta. Sabe o que esse cara falou? Ele explicou tudo porque ele tinha feito e ele falou assim para a galera, olha gente, eu vou falar o que meu coração está pedindo, eu mereço sim a perpétua. Quero que vocês me deem aqui a pena perpétua. Porque o que eu fiz não tem preço, eu sou um traste, um merda, eu mereço ficar preso mesmo dos 30 anos. Quero a perpétua. Vocês acham que ele pegou perpétua? Ele não pegou perpétua não, gente. Ele pegou 22 anos de prisão. Na hora que o juiz anunciou essa pena foi uma gritaria no tribunal. A família da Marion, eles se sentiram assim totalmente injustiçados, eles saíram do tribunal insatisfeitos, todo mundo gritava que piada, que palhaçada é essa? Com esse teatrinho que ele fez, o Fabián, parece que os jurados eles ficaram moles, sabe? Ele amansou os jurados, porque os jurados pensaram assim, nossa, se ele está tendo consciência, né, que ele fez uma coisa muito mal, ele está tendo consciência disso, poxa, ele está querendo pegar há 30 anos, que é a prisão perpétua aqui na França, é a máxima, poxa, tem alguma coisa dele aí que vai mudar, né, vamos dar uns 22 anos para ele, acho que já está bom. O que não é verdade, né, os psicólogos durante o julgamento falaram várias e várias vezes, esse cara é frio, ele não tem remorso, ele não sente culpabilidade nenhuma, e ele pode sim voltar a cometer esse tipo de crime. Mesmo com tudo isso, os jurados, eu não sei porquê, não aceitaram, e ele pegou sim 22 anos, o que deixou todo mundo revoltado. Como eu sei que vocês vão perguntar, o que aconteceu com esse cachorro que dedurou esse cara duas vezes, uma por causa da multa no trem e duas por causa do abrigo de animais. Esse cachorro, a gente não tem informação dele nenhuma na mídia, não sabe se ele foi adotado, se ele está no abrigo, se ele foi encontrado, o que aconteceu com esse cachorro, ninguém sabe onde foi parar esse cachorro, mas esse cachorro sim, ajudou e muito a concluir esse caso de desaparecimento da Marion. Esse foi o nosso caso de hoje, um caso para a gente pensar, refletir e ficar em alerta. A gente sabe que relacionamento tóxico, relacionamento abusivo, não vai mudar e sempre vai piorar. No primeiro grito, seja você homem ou seja você mulher, reflita e pense. Vale a pena eu ficar nesse relacionamento? No primeiro tapa, sinceramente, corra e vá para bem longe sem olhar para trás. Nunca vai melhorar e o relacionamento só vai piorar. Muito obrigada para você que assistiu o vídeo até aqui e até o próximo caso. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho